O dia começa quando anoitece Todo mundo na disposição E hoje tem bailão Recebi uma mensagem do chefe E são dois na sul e três na oeste E eu tô atrasadão Logo, logo a vó brota lá em casa E eu vou marulhando pela estrada E faço a oração Peço perdão pelos meus pecados Agradeço pelo Trump e peço a nossa proteção Sangue bom Peço perdão pelos meus pecados Agradeço pelo Trump e peço a nossa proteção Sangue bom A mente forte faz malade Mas conta com Deus e não cair sorte Sem temer a morte A mente forte faz malade Mas conta com Deus e não cair sorte Sem temer a morte A mente forte faz malade Mas conta com Deus e não cair sorte Sem temer a morte Sem temer a morte O dia começa quando anoitece Todo mundo na disposição E hoje tem bailão E hoje tem bailão Recebi uma mensagem do chefe E são dois na sul e três na oeste E eu tô atrasadão Logo, logo a vó brota lá em casa E eu vou marulando pela estrada Faço uma oração Peço perdão pelos meus pecados Agradeço pelo Trump e peço pelo Trump e peço a nossa proteção Sangue bom A mente forte faz malade A mente forte faz malade Mas conta com Deus e não cair sorte Sem temer a morte A mente forte faz malade Mas conta com Deus e não cair sorte Sem temer a morte Sem temer a morte Pois sim, tu gosta de acessar? Então aperte o play e escute A lição zeal, o mais fica do YouTube E aí E aí E aí Obrigado.